E acontece agora, dia 18 e dia 19 de agosto, sexta e sábado, lá no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingo Cossia, o primeiro encontro regional do Amor Exigente. Para falar com a gente está aqui a professora Eliana Moraes, que é secretária da Educação, e vai estar falando mais para a gente a respeito desse encontro, né professora? Quais são os parceiros desse encontro do Amor Exigente? Olha, a Secretaria Municipal de Educação procurou o Amor Exigente em Jatai, que já trabalha com a prevenção e qualidade de vida desde 1999. Então nós instituímos uma parceria, então nós temos como parceiros principal o Amor Exigente, que nos ajuda com o trabalho de formação de professores, atendendo não só os nossos professores, mas também as suas famílias, os nossos gestores, e buscamos parceria também com o CDL, com o SEBRAE, com o Tribunal de Justiça, com o Juizado da Violência Doméstica, né? Para que nós possamos juntos buscar recursos e somarmos forças para fazermos o nosso primeiro encontro regional. Ele está sendo coordenado, é uma parceria, um trabalho conjunto aqui da Secretaria Municipal de Educação com o Amor Exigente. Fala um pouquinho para a gente quais serão os temas abordados, né professora? Porque você me falou que vai ser o dia todo, na sexta-feira e no sábado também. Isso, nós teremos no dia 18, o dia todo, manhã, tarde e noite. Nós teremos, nós vamos oferecer a mesma programação do período matutino, será oferecida no período vespertino do dia 18. Por que disso? Porque nós queremos atingir ao máximo de professores, não só da rede municipal de ensino, mas também da rede estadual, da rede privada e também suas famílias. Então, nós conclamamos e nós convidamos todas aquelas pessoas que estiverem interessadas em conhecer, em trabalhar um pouco essa questão da prevenção da qualidade de vida com o Amor Exigente, que venha participar conosco. Trabalharemos com os temas prevenção universal, garantia de uma sociedade melhor, e depois responsabilidade social na prevenção nas instituições de ensino. Além disso, depois concluiremos nesse dia com empreender, inovar e transformar. Então, esses três temas serão abordados pela manhã e pela tarde, no dia 18. Na noite, nós teremos um tema muito importante, que é nada muda se eu não mudar. Então, a mudança começa pela nossa compreensão, pela nossa revisão de valores, inclusive as nossas crenças, colocando e confirmando aquilo que nós queremos de melhor para a nossa sociedade. E depois teremos no sábado uma programação um pouco mais restrita para formadores. Nós conclamamos os gestores, famílias que depois possam estar colaborando na formação de outras famílias. Trabalharemos a questão dos novos tempos, novas atitudes, a importância do Amor Exigente enquanto espiritualidade que contagia. E trabalharemos ainda a questão do voluntariado, a questão da ética e educar com amor. E, por fim, discutiremos a questão da conquista da felicidade. Então, serão temas que serão abordados no sábado, mas para um público mais restrito, com em torno de 140 pessoas que nós temos para esse dia. Você me falou que no sábado ele é voltado mais para os gestores das escolas. Sim, para os gestores e para pessoas interessadas em nos ajudar também com o trabalho de formação. Formação não só nas escolas, mas também com as nossas famílias. E também voltado para a própria comunidade do Amor Exigente, que já atua em Jatai desde 1999. Nós temos hoje um grupo de voluntários que se reúne toda semana ali na sede do Amor Exigente, promovendo palestras, promovendo eventos, promovendo encontros, para se constituírem como apoio às famílias de Jatai. Então, nós queremos fortalecer esse grupo, queremos fortalecer essa parceria, para que nós possamos, por meio das nossas unidades escolares, fortalecer o trabalho da prevenção com qualidade de vida e com amor exigente em nossas famílias em Jatai. Como a professora falou, é um tema abordado ao público, aberto à comunidade. E a gente vê aqui que vai trabalhar muita coisa, vai trabalhar o uso de drogas, violência doméstica. Então, é um tema voltado tanto para a escola quanto para a família também. Isso, voltado tanto para a escola. A escola é um caminho, é um canal. Nós, em 2008, foi instituída pela Câmara Municipal de Educação, uma lei que institui a disciplina PQVAE, que é Prevenção e Qualidade de Vida com Amor Exigente. Então, as nossas crianças, num tempo passado, eles tinham retirado essa disciplina, mas nós a retornamos agora como disciplina, a partir das crianças do primeiro ao quinto ano. E vamos, paralelo a isso, fazer um trabalho com as famílias em nossas unidades escolares também. O que nós queremos? A escola se transforma num canal que colabora, que contribui para a formação de uma sociedade melhor. Outro tema importante também são os valores e os princípios dessa pessoa, desses alunos que estão em sala de aula. Isso. O Amor Exigente trabalha com 12 princípios de formação. Então, esses princípios serão amplamente debatidos, discutidos, eles serão estudados em nossas unidades escolares, principalmente tendo em vista melhorar a convivência entre os indivíduos, entre os seres humanos. Então, levaremos isso para as nossas unidades escolares, para as nossas crianças, para as nossas famílias. Professora, fala para a gente, quem que assistiu, se interessou, queira estar fazendo a inscrição, como que vai estar funcionando? Olha, procurem aqui na Secretaria Municipal de Educação ou na sede do Amor Exigente. Então, nós temos lá pessoas, nesses dois lugares, que estão aptas a fazer as matrículas. Aqui na Secretaria Municipal de Educação, através do 3632 4068, e com a nossa representante do Amor Exigente aqui na Secretaria de Educação, coordenadora dessa disciplina e desse evento, inclusive, aqui por nós, que é a professora Sueli Fernandes de Souza, que ela está colaborando com a gente. E lá na sede do Amor Exigente também, as pessoas podem procurar lá para fazer as suas inscrições. Eu vi também que vai ser servido um almoço, gratuito, e por isso que vocês vão cobrar uma taxa mínima para a inscrição. Isso só para o sábado. No sábado, nós teremos um grupo menor de 140 pessoas. Então, para o sábado, nós estamos prevendo, então, essa taxa de 20 reais para colaborar com esse almoço, para as pessoas interagirem, integrarem um pouco melhor e ficarem ali mais harmonicamente discutindo e debatendo e trocando ideias. Até porque nós estamos aguardando também a vinda, por ser um evento regional, de colegas, de professores, gestores de outras unidades escolares e de outros municípios, nos municípios circunvizinhos aqui que compõem a nossa região do Sudoeste Goiânia. Obrigado.